meus amores hoje vou ensinar vocês fazer um molho branco delicioso para você jogar na sua macarronada vamos lá então vamos preparar essa delícia numa panelinha coloco duas colheres de sopa de manteiga e meia cebola picada a gente vai deixar essa cebola refogando aí até ela ficar meia douradinha vou juntar uma colher de sopa da minha pastinha de alho você já vira essa pastinha tem receita no canal se você não tem pode ser um dentinho de alho por duas folhas de louro para dar um gostinho vamos deixar refogar bem essa mistura de cebola com alho vou por um litro de leite mas vou reservar mais ou menos uns 100 ml para a gente dissolver a maisena depois na hora da gente jogar maisena uma colher de chá de sal assim que o leite já esquentou a gente vai dissolver agora a maisena nesse 100 ml de leite vamos jogar na mistura agora a gente mexe direto para até engrossar vai ficar um ponto de mingau mais ou menos assim é o ponto do molho olha esse molho já está pronto olha serve para qualquer macarrão rondele que você for fazer massa aí na sua casa hoje vou fazer um macarrão gravatinha e vou misturar junto brócolis e bacon vou freitar 200 gramas de bacon bem fritinhos em cubinhos e vou cozinhar o brócolis ao dente na água quente escorrer e picar ele agora a gente vai preparar o nosso macarrão vamos cozinhar ao dente olha o seu gosto eu gosto macarrão mais durinho em uma frigideira grande você coloca um fio de azeite vamos pôr o brócolis que já está cozido ao dente e o nosso bacon para a gente dar uma misturada nesses dois ingredientes vamos juntar o macarrão que já está cozido vamos jogar um molho branco e mexer ele bem pode jogar parmesão se você gostar parmesão a gosto está pronto o nosso macarrão olha que coisa mais linda e mais deliciosa super fácil de fazer fiz uma carne aqui no forno para acompanhar essa massa nossa uma saladinha e uma carne beijinho a todos até o próximo vídeo gostaram dessa receita super fácil